e galera seguinte estamos aqui com 170 tá esta corrente era nova fui fazer um serviço tá que seria para contornar tipo tico tico fazendo aí uma peças daquela de trem tirar meia lua galera tá da tronco que seria para desta peça para colocar uma caixa d'água tá usando aquela curva da caixa d'água como se fosse uma caixa d'água deitada ok então usei a corrente nova 170 seria ótimo para esse serviço tá contornando a galera que foi vindo de ré olha contornando fazendo aqui uma tico tico olha o que aconteceu veio a topar em um prego que se encontrava na madeira galera não sei uma é madeira e muito dura ela existe aquele produto químico que não tem cupim que que come com essa madeira bem tratada né então venha a danificar neste prego certo foi a corrente quase toda danificada então que eu fiz para é pegar um pouco do rendimento dela fui transformando certo danificou foi consertando olha só uma nova aqui só que está nova tá foi colocado olha só que dá para uma nova nova olha consertando tá que veio a danificar os dentes esbagaçando então galera é o seguinte consertando veio a ficar ó né diminuiu um pouco né consumido né afiando foi diminuiu muito certo olha só então fui a loja consertei lá colocando umas três intercalando aqui tá aqui uma coloquei seis dentes só então vi que certo só para dar um pouco de rendimento aproveitar a corrente então no caso agora está aí original vou baixar o guia dela mais baixando guia e vou usar para tipo fosse tirar tábua tábua né cortando usando a ponta tá somente a ponta que eu fosse tirar tábuas ok então seguinte galera sendo assim ó aqui corrente nova que coloquei então consertei as outras né consertando transformei para 10 graus tá tá para 10 graus então já fui logo aproveitando transformando para 10 graus como eu coloquei é uns seis dentes 30 graus então veio nova com grau original então já tá ela baixando guia então já vai tá olha só esse dente já vai puxar para o seu lado custar maior e com seu grau original tá 30 graus então ele já vai puxar para um lado eu não vou transformar para 10 graus para não tirar o rendimento dela e por seu motor pequeno a gente tem como controlar aqui ó por ser pequeno controlar para não puxar entendeu mas sendo motor maior já iria puxar ó por seu lado tá uma dica aí bacana de sucesso ok aqui é o seguinte como se fosse um zagueiro olha só por ser que dente menor que está por 10 graus aqui maior original com 30 graus é aquele zagueirão de 10 metros de 2 metros tá que tem aí a vantagem de dar uma cabeçada na bola né receber melhor então aqui ao chegar lá na madeira ele vai chegar tá com mais vantagem e puxando para o lado dele ok então aí tá uma dica aí perfeita ok a gente tem um alô né filha aí para a galera aí né temos 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 sim é para o leonardo batista que ele pediu que nós mandássemos um alô e um abraço carinhoso para o amigo raimundo afonso de jesus gonçalves de valinhos interior de são paulo carinhoso ok grande abraço meu irmão temos mais né é e temos o jonas franca ele disse que é seu fã e que você é bastante positivo e que aprende muito com você gratidão meu irmão gratidão temos mais alguém grande profissional que ele venceu aí conseguiu tem o nome dele aí é o jonas que conseguiu que hoje tá um grande profissional tá meu irmão gratidão você que foi o poderoso tá você que venceu aí jonas um grande vilão que é o medo meu irmão o diabo que é o medo tá meu irmão você que foi um grande vencedor tá ok com nossas dicas tá máquinas perfeitas que somos nós com as dicas já deu certo meu irmão então ficamos por aí tá se belo é sucesso dicas vamos fazer outro vídeo baixando que ainda não baixei está original ok e afiando também ela como nós temos esses vídeos aí ok galera um grande abraço tá até a próxima valeu